A medalha foi conquistada no dia 8 de maio em Barueri, São Paulo. Dutra também trouxe para casa a medalha de bronze. Foi disputada na categoria onde luta o faixa preta com outro faixa preta na mesma categoria de idade, no meu caso Master 7, 62 anos, peso médio que vai de 76 até 82,300. Então essa aqui veio o ouro. Aí depois eu lutei na mesma categoria de idade, porém livre de peso. Essa aqui eu disputei com atletas menores que eu e com maiores, até acima de 100 quilos. No caso aqui foi com um atleta de 100 quilos. Eu segurei ele, mas ele me ganhou por uma vantagem. Mas o resultado está aí. Foi a sua oitava participação no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. Dutra conta como foi o período dedicado só na preparação para competir. Apesar de a gente estar sempre na academia, mas quando é na competição, sempre requer que você faça um trabalho diferenciado, focado para a competição. Então eu tive que... Eu tenho na minha equipe, graças a Deus, os consultores, nutrição e o médico que me acompanha, que faz um exame preliminar para essa preparação. Então eu, aproximadamente um mês aí, eu dei o meu sangue treinando, né? Para fazer, ter esse resultado físico e nutricional, né? O Campeonato Brasileiro reúne mais de 5 mil atletas. É o maior número de participantes do mundo na modalidade do Jiu-Jitsu. Campeonato anual, duas semanas de competições, são categorias de adultos, masculino e feminino, Master, finaliza com a Kids. Devido ao programa, que é o cronograma do campeonato, a gente não consegue participar, levar todos ao mesmo tempo, devido ao gasto que tem para você se locomover, hospedagem, alimentação. Então a gente se reveza. Nossa equipe, para os treinamentos, é sempre um reforço que o friso é essencial. Hoje temos sete faixas pretas para a gente fazer nossa preparação. Então isso aí ajuda bastante. Para o atleta, cada campeonato é um desafio próprio. O desafio é eu me superar. A idade. A idade é o grande problema, né? Todo mundo, ah, eu tenho 30 anos, não tenho mais idade para isso. Eu não sei se eu sirvo como exemplo, mas eu estou com 62 anos. Sempre praticando esporte, independente de ser o Jiu-Jitsu. Então eu digo, nunca é tarde. Se você tiver foco, vontade, basta treinar com pessoas qualificadas que você vai estar na ativa, bem com a cabeça, bem fisicamente, ter o corpo saudável. Isso aí é o grande objetivo meu. A competição é até por uma maneira de incentivar que os meus alunos vão lá participar.